Se você não quiser levantar o braço dessa altura aqui, pode ser um pouquinho mais baixo. Você pode ficar com ele mais baixo aqui, ou você pode levantar um pouco mais. O que você não pode é levantar demais o braço para você levantar muito o cotovelo. Aí é errado. Porque na hora que você chegou nesse momento no L que eu falo aqui, é a hora que você tem que fazer o quê? É a hora que você vai flexionar o seu cotovelo para fazer essa alavanca atrás, girar o corpo, esticar e bater.